Estou aqui no nosso stalker, mas já indo para a nossa sala de vídeos e fotos. Olha essa caixona recheada de recebidos, que são novidades da Deu Brás. Então vamos conferir o que eu recebi. A caixa é enorme e bem pesada. Ela está dividida aqui em duas partes. Na parte aqui de baixo tem a cinta crepe, quali-tape, que é uma fita transparente para embalagem e em uso gerais, olha que legal, fita dupla face, aquelas massinhas adesivas perfeitas para colocar atrás de quadro. Tem a fita dupla face espuma também. Várias opções de fitas adesivas coloridinhas, olha que legal, com seis cores. Olha, um monte de item aqui. Temos cola só para madeira, cola de silicone, e tem aqui também aquela cola instantânea. E ainda opções de fitinha dupla face. Deixa eu ver a diferença entre elas. Acho que com relação... Transparente adesivo acrílico. Já essa aqui, ela é branca. Muitas opções de fitas, então tem e colas para diferentes finalidades. E agora, o que a gente mais gosta, opções de bloquinho adesivo. Vamos ver todos os bloquinhos que tem aqui. Tem bloquinho adesivo transparente. Olha que legal. Tem também aqui, pautado. Acho super útil o bloco pautado. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em escrever cor lisa. Com as linhas fica muito mais fácil para eu não me perder, senão minha escrita fica tudo assim. Além do bloquinho transparente do pautado, tem também aqui bloquinho de formas, coração. Tem de maçã. Tem aqui também de estrela. E vale lembrar, olha aqui, todos eles são coloridinhos. Não é só a cor da capinha aqui que dá para ver. Deixa eu abrir um para mostrar para vocês. Abrindo aqui. Olha que legal. O kitzinho. Vem com três cores. O de maçã também são três cores. Vou abrir. Amarelinha verde. Já o de coração. Vamos ver quais são as cores que vem nele. Vem um rosa bem pink. E um rosinha tom pastel. Tem aqui as opções quadradinhas. E ainda tem um bloquinho adesivo preto, que fica perfeito utilizar com caneta branca. E então, Obrigado.